Bom dia. Bom dia. Obrigada por mais esse ano. Primeiro programa de 2019, né? Tem muitas receitas aí pra gente. Muita coisa boa. Muita coisa boa, né? Hoje você trouxe uma receita bem fresquinha pra época do calor, né? Tá muito quente, né? E assim, dá pra gente se refrescar de uma maneira saudável. De uma maneira saudável, porque no calor realmente dá vontade de tomar um sorvete. Mas esse aqui é um sorvete proteico. Isso, porque a gente vai usar o whey protein, que é a proteína do leite. Então assim, dá pra usar de sobremesa, dá pra usar pra quem quer perda de peso também, porque ele não é tão calórico. Dá também pra usar de pré-treino, de pós-treino, porque tem carboidrato, tem whey no pós-treino. Então até pra quem é atleta, faz musculação, dá pra utilizar. Então vamos lá? Começa a anotar em casa os ingredientes. A gente vai usar duas bananas congeladas, uma xícara de chá de iogurte natural, uma colher de chá de café de baunilha, o whey protein, ele fortalece o nosso sistema imunológico. Uma colher de chá de canela e a chia. E o que a gente tem aqui? São amêndoas laminadas, pra decorar e pra dar uma crocância. E é rica em ômega 3. Então vamos lá. Coloca ela congelada, a banana congelada. Congelada que é pra ela dar a consistência, né? O iogurte. O whey. Aqui eu tô usando de sabor de baunilha, mas dá pra usar o de chocolate, né? Que aí fica a banana com chocolate, a canela e a chia. Ela também vai bater junto, a chia. Isso. E aí é só bater. Prontinho. Então é muito rápido. E daí, enquanto eu trouxe a banana, ela ficou com uma consistência mais molinha. O ideal é tirar do congelador e já bater. Mas, mesmo depois de pronta, a gente pode deixar no congelador. Ah, que delícia. Dá pra também colocar um pouquinho no congelador? Uns 20 minutinhos. O ideal é colocar uns 20 minutinhos depois dela pronta no congelador. Olha só. Aí aqui eu coloquei as amêndoas. Dá pra colocar uma granola. Olha, durinho, durinho. Granola também? Granola também. Uma delícia. Se você perdeu a receita, acesse o portal do SBT Interior. Todas as vossas receitas estão lá. Aqui a gente tem um sorvete proteico de banana, não é isso? Isso. Meu amor. Muito obrigada. Tá bom?